Eu sou flamenguista, todo mundo sabe disso aqui. Nós temos que ganhar hoje pela nossa proposta, pelo nosso projeto. Nós defendemos uma nação. Vai prevalecer a inteligência. Vamos fazer desse samba oração. E do clamor dessa massa, procissão, vamos buscar no sonho, na filosofia, na ciência e na magia. Explicação pra essa religião, Flamengo. Não há palavras com que eu possa definir o que é Flamengo. Não há palavras com que eu possa exprimir o que é ser Flamengo. A gente só pode sentir Flamengo da dona de casa, do povo sofrido, do trabalhador. Flamengo do jovem esperto, da moça bonita e do meu amor. Flamengo do sul e do norte, de todos os cantos, de toda a nação. Flamengo do asfalto e do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Flamengo do sul e do norte, de todos os cantos, de todos os cantos, de todos os cantos. Flamengo do sul e do norte, de todos os cantos, de todos os cantos, de todos os cantos. Flamengo do sul e do norte, de todos os cantos, de todos os cantos. Flamengo, não há palavras com que eu possa definir O que é Flamengo, não há palavras com que eu possa definir O que é ser Flamengo, a gente só pode ser em ti Flamengo!